Sete funcionários da rede de pet shop Cobase foram indiciados nesta terça-feira pela morte de animais deixados nas lojas durante os alagamentos na cidade de Porto Alegre. Tanto a unidade de Porto Alegre quanto a matriz em São Paulo foram indiciados dentro da lei de crimes ambientais, que prevê penalização a quem comete maus tratos e causa sofrimento a animais. A pena estipula detenção de três meses e multa, e pode aumentar em caso de morte dos animais, e há agravante previsto para crimes praticados em caso específico de inundações. A Polícia do Rio Grande do Sul estima que quase 200 animais que estavam à venda tenham morrido, incluindo aves, roedores e peixes. Na loja situada no subsolo de um shopping, foram encontradas 38 carcaças, e no estoque da loja indicava que tinham 175 animais no local, que ficou completamente submerso. A delegada que investiga o caso disse que a Cobase não tinha um plano de contingência para proteger os animais, e não se mobilizou para resgatá-los após o início do alagamento. A morte dos bichos só foi descoberta após que a ONG Princípio Animal conseguiu autorização para entrar na loja. Em depoimento, funcionários disseram que deixaram comida e água para os animais, o que não foi o suficiente para garantir a sobrevivência. Por outro lado, a polícia informou que equipamentos eletrônicos foram retirados ou levados para uma área mais alta da loja. Segundo a polícia, integrantes da matriz em São Paulo sabiam que animais permaneciam presos nas lojas de Porto Alegre, e não orientaram pelo resgate. Um responsável pela direção do shopping de Porto Alegre afirmou que procurou uma gerente da loja para ser verificado como os animais estavam. No entanto, a funcionária não teria mobilizado equipes para fazer o resgate. O advogado da Cobase disse que a empresa recebeu com, abre aspas, completa indignação o indiciamento de seus funcionários e considerou a decisão como contorcionismo jurídico. Esse caso chegou até na Câmara dos Deputados em Brasília.